Olha aí pessoal, aí pro grupo da fofoquinha, tá bem cheio aqui, né? A vazão tá bem alta, quer abrir uma comporta ali? Isso aqui da última vez não tava assim não, ó. Abriu uma comporta ali, mas não é muita água não, mas a quantidade de água tá maior do que da última vez, que tava mais fechadinho ali, bem pouquinho água passando, da última vez que choveu bastante. Olha aqui, ó. Do último registro que mostrou na site da PAC, ela tava 23,4, se eu não me engano, na capacidade dela. Ela tá muito baixa ainda, mas só que choveu muito lá pra cima, né? A Barragem do Prata, que é a segunda maior dessa bacia hidrográfica aqui do Iuna, ela tá 94% da sua capacidade, falta mais 6% pra poder fazer a sangria, sangrar, né? A polícia provavelmente já beira mais aí, pra aumentar aqui a vazão. Aí pessoal, informação aí pro grupo da fofoquinha, palmar.